Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar comentando aí um pouco mais sobre essa vitória de ontem do Flamengo com a maioria dos jogadores reservas. Vamos estar falando sobre a galinha chorona. A galinha tá chorando até agora, rapaz. Vocês acreditam num negócio desse? Eu não acredito, cara, mas é verdade. Vamos estar comentando sobre esse choro da galinha, vamos estar falando sobre reforços e várias outras notícias do Mengão. Então assiste o vídeo inteiro, o vídeo completo, pra você ficar por aí de tudo. Se inscreve no canal, meu parceiro. Tem um botão vermelho aqui embaixo, aperta esse botão vermelho, aciona o sino e amassa o like. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o Mengão já chegou na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Chegou ontem por volta das 1 da manhã. Hoje é folga, tá? Os jogadores devem receber devido à folga. E amanhã voltam a treinar no CT Nildurubu. Mesmo que não recebessem folga, os jogadores que jogaram ontem teriam que fazer um trabalho regenerativo na academia. Então a maioria dos titulares poderiam jogar, poderiam treinar, na verdade. O Arrascaeta poderia treinar, porque quem entra durante o jogo pode treinar. Mas, cara, os caras também tem que receber folga, a gente sabe disso, né? Tem uma questão de número de folga, né? É um trabalho como qualquer outro, ganha pra caramba, mas também tem folga. Beleza? A gente tem que entender. E o time tá bem pra caramba, venceu um monte de jogo, vai continuar vencendo. E o Dorival já colocou a mão dele nesse time. Pra você ter uma noção, meu querido parceiro rubro-negro. O Santos, o goleiro do Flamengo, tem uma média de 0,4 gols sofridos no Flamengo desde a chegada do Dorival. Pois é, nos sete jogos com treinador, o goleiro não foi vazado em quatro. Ou seja, além do ataque do Flamengo estar funcionando, a defesa do Flamengo melhorou de uma forma absurda. E aí, eu vou trazer um dado aqui que a página Se Ficar Puta Pior, lá do Twitter, trouxe, que é o seguinte. O primeiro chute no gol do Flamengo dado pelo Corinthians... Bom, ele bota isso aqui dizendo que foi aos 21 minutos do segundo tempo. Eu não me lembro do Corinthians chutando ao gol do Flamengo. Eu não me lembro. Tudo bem, pode ter chutado, tá? De repente, fora do gol. Mas mesmo se foi um chute só, é um dado muito importante. Porra, jogando fora de casa, com um monte de garoto no time, os caras sonaram um chute no nosso gol. O Atlético Mineiro não acertou o gol do Flamengo. Não teve nenhum chute no gol do Flamengo do Atlético Mineiro. O Curitiba não chutou no gol do Flamengo. São apenas dois chutes no gol em três jogos. O Dorival Júnior simplesmente modificou o sistema defensivo do Flamengo, que melhorou. E muito! E não adianta dizer que... Ah, Pedro, também contra essas equipes. Contra essas equipes, o Corinthians está lá em cima, é o segundo colocado do campeonato, se eu não me engano. O Atlético Mineiro é uma das melhores equipes do Brasil. Uma das equipes de maior investimento no Brasil. E o Curitiba venceu o Fluminense, pra quem não sabe, e venceu o Botafogo. Ah, Pedro, mas foi lá no Couto Pereira, não interessa. Venceram as duas equipes cariocas, o Fluminense, inclusive, está lá em cima. Na tabela se vence hoje, se eu não me engano, vira líder no campeonato. E perdeu pro Curitiba. O Flamengo foi lá e ganhou. Foi lá e não queria nem saber, e ganhou. O time reserva, o time alternativo. Então, parabéns ao Dorival Júnior. Sem oba-oba, sem oba-oba, humildade, pé no chão, trabalho e seguir evoluindo. Acho que é assim que o time do Flamengo tem que pensar, tá? E, meu amigo, outra coisa. Para de ser chato, cara. Para de ser chato. Eu tô vendo muita gente aí. Eu sou chato, eu sou chato. Eu reclamo, eu falo do desempenho do time, eu sei. Mas, cara, agora eu que vou falar. Para de ser chato. O time venceu, entendeu? O time com oito reservas, meteu 2x0, definiu o jogo cedo. O jogo quase não teve emoção nenhuma. Eu também não quero emoção, eu quero que o Flamengo vença. Que a emoção vai pro Hopi Hari. Entendeu? Mas para de ser chato que o time ganhou com oito reservas no time. Curte o momento do Flamengo. Há um tempo atrás, a gente estava com o Paulo Só perdendo um monte de jogo bobo aí. Aí a gente tinha motivo de ficar puto. Mas agora, comemore, desfrute, vibre. O Mengão Malvadão está voltando, mas pé no freio, sem oba-oba. Porque o Mengão não ganhou nada ainda. Então pé no freio, sem negócio de oba-oba. Belezinha? Ó, vamos prosseguir aqui nas notícias do Flamengo. Mas antes, se inscreve no canal, velho. Aperta esse botão vermelho aí. Dá essa moral pra nós. Aperta aí, aciona o sino, amassa o like. Me segue no Instagram. Rapaziada, tá seguindo em massa lá no Instagram. O Mengão pontou melhor. Beleza? Vamos prosseguir aqui com as notícias do Flamengo. Só pra vocês terem uma noção. O Flamengo jogando em casa, com os seus mandos de campo, meteu 2x0 no Ceará. Seguindo. 3... 2, 3, 4, 5... 5 jogos que o Flamengo teve como mandante aí nesses últimos dias, o Flamengo só tomou um gol. E foi um gol do Tolima que o time já estava desconcentrado porque já fazia 4x0 no jogo, já definia praticamente a classificação pra próxima fase da Libertadores. Então em 5 jogos o Flamengo tomou 1 gol, meus amigos. Se isso não é evolução do time, eu não sei o que é. Há um tempo atrás o Flamengo ia tomar gol do Cuiabá, ia tomar gol do América, ia tomar gol do Galo Fácil, ia tomar gol do Curitiba. O Flamengo tomou gol do Altos, meus amigos. Na Copa do Brasil, não sei se vocês lembram disso. E agora o time tá nessa ascensão aí, então parabéns ao Dorival, parabéns ao filho do Dorival, Lucas Silvestre, auxiliar técnico dele, e que o time continue evoluindo, beleza? E tem margem pra melhorar, até porque o Dorival ontem na entrevista coletiva confirmou a presença do Everton Cebolinha pro próximo jogo, ou seja, o elenco dá uma encorpada, tá? Dá uma encorpada que eu falo, em vez de você ter que colocar o Vitinho, você já tem o Cebolinha de opção, o Marinho, você já tem o Cebolinha de opção, ah, você já tem o Vidal de opção, parece que ainda não, tá? O Vidal, tá? Foi perguntado pro Dorival se ele já poderia jogar contra o Juventude, ele disse que o Vidal deve ficar fora, ainda do time do Flamengo, até porque, né, ele tá melhorando a sua condição física ainda, o Cebolinha como chegou antes, né, melhorou bastante a sua condição física, o Vidal deve demorar mais um pouquinho aí pra estrear pelo Flamengo, pelo menos contra o Juventude, ele não deve entrar ainda, segundo informações aí, segundo informações não, né, o próprio Dorival Júnior falou isso ontem na entrevista coletiva, beleza? Vamos tá passando aí pro próximo assunto, tá até aqui, jeep.globo, dizendo que o Flamengo já tem em mãos todas as documentações do Everton Cebolinha e do Arturo Vidal e deve dar entrada amanhã, tá? Amanhã abre a janela internacional de transferências, tá? E amanhã esses dois jogadores, esses dois atletas contratados pelo Flamengo já devem ser inscritos, tá? Pra atuarem com o manto sagrado, belezinha? Vamos tá passando aqui, o Dorival também comentou sobre a situação do Vitinho que eu falei aqui no vídeo, ele fala que o que aconteceu hoje com o Vitinho é lamentável, o que ele tem trabalhado, se dedicado, enquanto o jogador acreditar em si, nós não desistiremos, em algum momento ele vai virar a chave e eu vou continuar acreditando. Também acho lamentável o que aconteceu com o Vitinho, entendeu? Poderia acontecer com qualquer um, aconteceu com o Pedro, se eu não me engano a torcida também vai ao Pedro, poderia acontecer com qualquer um e não ia gostar, porque o time tava vencendo de 2x0, vindo de uma classificação contra o Galo de virada, vindo de uma sequência de jogos e aí a torcida que tá presente vai ao cara, bicho, quer vaiar? Espera acabar o jogo, você vaiando durante o jogo, você prejudica o time, tudo bem, eu concordo, o torcedor é soberano, o cara pagou ingresso, o cara tem direito, tem direito, eu só discordo, eu só discordo, eu tenho direito de discordar, não concordo, acho que a torcida tá ali pra jogar a favor do time e não contra o time, tá puto, quer vaiar? Acabou o jogo, uuuuh, foi uma merda, uuuuh, 90 minutos de apoio, 90 minutos é pra ajudar o time a sair com a vitória e apoiar até jogador que você não gosta, pelo menos essa é a minha opinião, enfim, né? Vamos passar aí pro próximo assunto, tá galera? É o seguinte, informação do Jorge Nicola é importante, tá? Sobre o Oscar, tá aí ó, o filho do técnico do Orival Júnior, o Lucas Silvestre, auxiliar técnico do Flamengo, é muito, mas muito próximo do meio ao Oscar. Lucas Silvestre é padrinho de um dos filhos do jogador, o auxiliar técnico tem feito o possível para ajudar o Flamengo na contratação desse atleta, rapaziada, então é até o filho do Dorival, o auxiliar técnico do Flamengo, tentando aí ajudar o Flamengo na contratação do Oscar. Agora, olha o chororô, olha o mimimi da galinha de título, cara, vamos lá, goal Thiago Fernandes. O Atlético Mineiro enviará um ofício à CBF cobrando os áudios do VAR dos jogos contra São Paulo e Flamengo. Incômodo é que os áudios do VAR de Palmeiras e São Paulo já foram disponibilizados, diferentemente dos seus jogos que aconteceram antes. para de ser chorão, vocês perderam na bola, vocês tomaram a coça, foi só 2x0, mas era para ter sido mais, vocês não deram um chute no gol, o Hulk, a esposa do Hulk está desesperada porque está procurando ele, ele está no bolso do Léo Pereira, no bolso do Davi Luiz, no bolso do Felipe Luiz, no bolso de todo mundo do Flamengo que ele simplesmente não existiu no jogo do Flamengo, entendeu? E aí, eles falaram, ah, porque a bola entrou, a bola não entrou, meu amigo, deixa eu explicar a regra de futebol, quem deu o gol não foi o VAR, quem deu o gol foi o juiz do campo, foi o Wilton, foi o Bandeira, eles deram o gol, eles, porra, será que foi o gol, será que não foi o gol? Ficaram nessa dúvida, mas no final eles deram o gol. O VAR, ele só poderia anular aquele gol do Flamengo se ele achasse uma imagem conclusiva de que não foi gol e muito pelo contrário, acharam uma imagem conclusiva de que foi gol, de que de fato foi gol. Tem imagem aí circulando, a imagem de baixo assim, dá para ver claramente que toda a circunferência da bola entra no gol, atravessa ali, mas aí também eu quero fazer uma crítica a dona CBF, que é a tal da technology line, gol, gol, gol line, sei lá como é que fala isso, já está disponível, meus amigos, simplesmente, essa tecnologia desde 2012, eu lembro quando ela foi testada, ela foi testada em 2012, na partida entre Corinthians e Chelsea, tá? Na partida entre Corinthians e Chelsea, na final do Mundial, Corinthians vence o Mundial, inclusive, né? Lá já tinha essa tecnologia, eu me lembro bem, tá? E aí essa tecnologia veio para o Brasil na Copa, em 2014, tá? O Brasil não quis ficar com essa tecnologia, praticamente todos os campeonatos de renome do mundo já tem essa tecnologia, estamos em 2022, a CBF não tem. Isso é um completo absurdo, um completo absurdo, e essa tecnologia já foi testada e provada, funciona, funciona, tá? Vamos lá, vamos estar passando aí, é um chorão mesmo, se a galinha... Vamos lá, segundo a mídia italiana, nessa segunda, na próxima segunda manhã, no caso, acontece uma reunião entre o empresário do Wallace e o Dinesi, segundo a mídia russa, também na segunda, acontece uma reunião entre os empresários do Wendel e do Zenit, vamos torcer para tudo dar certo, se chegarem esses dois reforços do Flamengo, realmente vai ser de muito bom grado, de muito bom proveito. Meu querido, dá essa moral para nós, tá? Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, segue lá no Instagram, pegou um ponto melhor, tá? Dá essa moral, beijão para todos vocês, valeu galera, a saudação de Brunel.